Bom dia, bom dia! Manhã maravilhosa, chuvosa, no sertão da Paraíba. Estamos por cá, né? Estamos por cá. Olha onde é que é. Logostu, o canal da Logostu, rapaz, é diferente. Nós corremos atrás de botija. Daqui a pouco, nós vamos ali procurar um local que tem uma caipora. Primeiro que é tudo, se inscreva no nosso canal, assina o sininho, compartilha aí. Olha só, olha que pé é esse aqui, que alguém conhece. Eu sei que é difícil de alguém saber, mas peraí, deixa eu procurar uma fruta aqui. Tem uma no chão aqui, só para vocês entenderem a história. Procurar aqui no chão. Olha, tem uma aqui. Olha só. Cajá. Pé de cajá, pois bem. A senhora ligou para nós. Rapaz, eu vi um vídeo seu numa casa antiga e tal. Tem como vir aqui no meu cinto, procurar uma botija, que eu fico vivo sonhando. Olha ali o ninho ali, a casaca de couro. Tem uma lenda, tem uma lenda que é uma casaca de couro, pegou um pedaço de disco, disco antigo. E aqui tem uma abelha aqui, ao redor de mim aqui, não quer deixar. Isso aí é os encostos já, não quer me deixar, eu vou procurar daqui a pouco. Olha a abelha aqui zoando no meu ouvido aqui. É uma lenda, uma lenda de antigamente que a casaca de couro, casaca de couro é aquilo ali, pega espinho, pé de espinho justamente para ninguém, os pedadores não pegarem os filhotes dele, né? Do passarinho. É um passarinho, eu lembro pra você. Essa casaca de couro, ela pegou um pedaço de LP, aqueles antigos, discos antigos, né? LP. E botou aqui. De madrugada, o pé desse aqui era mal assombrado. Por quê? O vento aumentava, conforme o vento aumentava de madrugada, balançava e o espinho rodava no pedaço de disco quebrado. E cantava um pedaço do trecho da música. Aí o matur ficava com medo, achava que era mal assombrado. Pois bem, mas a gente veio aqui, que uma senhora com nome chamada Maria Josefa de Souza Soares. Falou que tinha aqui, sonhava muito no pé desse pé de bicho aqui. Nós vamos procurar cavar aqui agora. A gente viu aqui, contratei aqui, um dos melhores caçadores de botijos aqui da região da Paraíba de Souza. E estamos aqui, nós estamos procurando, viu? Se a gente encontrar uma jararaca, uma cascavel, a gente liga para o bombeiro. Porque também não mata, olha, tem que ter cuidado. A gente também não pode matar. A gente liga para o corpo bombeiro. Até por sinal, tem aqui uma aranha venenosa. Ela está por aqui, acho que já correu já. Olha, olha. Cadê ela? Aqui, olha. Dá para ver aí? Alguém dá para ver? Alguém dá para ver? Deixa eu mexer ela aqui para você ver. Com tudo isso, a gente não pode matar. Olha. Eu não sabia. Olha, cadê ela? Eu não vou pegar com a mão. Olha, olha. Eu não vou... É. É. Será que estão vendo aí? O que é que está? Cadê ela? Está aqui no canto aí. Opa. Olha o que é que está ali, olha. Olha. Nada. Tem cuidado, tem que ter cuidado. Olha. Não, aí não tem nada. Eu estou vendo que o que ele fez aqui é histórico. Quebrar uma pedra dessa dentro da justiça do mundo. Mas tem aqui em algum canto. O que está faltando aqui é onde é até que todo metal. Vamos comprar. Né, Nadine? A gente vai comprar. Para vir... A gente vai procurar. Vamos dar uma paradinha aqui. Qualquer coisinha a gente voltando. Boa tarde, boa tarde. Acompanhando aqui, né? O vídeo pela manhã. Nós procurando ali uma botija ali que a mulher sonhou. Depois a gente vai voltar para lá. Né? Nós estamos aqui, olha. É uma surda. Estou aqui com o nosso companheiro aqui. Ontem veio pescar aqui. E ele foi surpreendido por algo aqui. Um vulto. Nesse local. Né? Não era cachorro. Inclusive tem até um cachorro correto aqui. E ele desconfia de uma caipora. Como foi que tu... Você veio dali do Aquila Surde? Foi. Eu vim subindo. Sim. Aí eu escutei um barulho. Aqui, por aqui. Foi aqui. Foi um barulho por aqui. Aí fiquei parado, prestei atenção. E escutei novamente. Mas realmente tem esses... Aí eu segui para onde estava o barulho. Quando eu der fé, eu escutei por trás de mim jogando pedra. Dos dois lados. Dos dois lados e eu comecei a correr correndo, correndo, correndo. Mas tem. Tem esse tipo de coisa. Correndo, escutando aquela coisa, correndo atrás de mim. E até que enfim eu consegui... Eu consegui escapar. É. Mas tem esse negócio que os cabos têm que dar fundo. Né? Eu ouvi dizer que os cabos têm uma lenda. É. Não é uma lenda. Não é uma lenda. É. Tem que dar fundo. Você escutou? Escutei. Não, mas foi o cachorro não? Será que foi o cachorro? Não sei. Os cachorros estão com medo. Olha lá. Os cachorros estão... Escutou de novo? Os cachorros estão tudo... Olha. Os cachorros estão tudo com medo. Hein? Olha, de novo. Tu escutou? Está vendo? Está vendo? Está onde é? Está vendo? Está vendo? Os cachorros estão tudo com medo. Estou dizendo. Cadê? Está vendo que não tem? Cara, parece que eu escutei uma vez. Eu escutei. E os cachorros estão tudo normal ali. Deixa eu ir para dentro lá. Será? Eu vi aqui. Olha lá. Está se balançando aquela folha ali. É. Olha, de novo. Olha, eu digo a você aqui. Eu digo a você que eu vou encarar. Eu também. Eu vou. Olha, de novo. Está vendo? Mas não vê nada. Não tem ninguém. Não vi um vulto. Igual ontem. Olha. Olha a pedra. Agora eu vou simbora. Corre. Mas agora eu vi perto de mim. Pessoal, vou deligar aqui. Não farei. Saí foi. Hein? Igualzinho. Rapaz, estou todo arrepiado. Eu também. Quanto é o caminho aqui? Desce por aqui. Hein? Vamos por aqui, por aqui. Pessoal, vou deligar aqui. Pois é, curta aí. Por aqui. É fechado aqui, hein? Hein? Descei por aqui mesmo, pela mata. Tudo fechado aqui e cobram. Não, aqui para ver não. Eita, meu... Não, mas é bom. O cara vinha. Agora a gente não vê sem fundo, sem nada. E por aqui. Deixa eu ver. Será que tem... Olha. Olha, estou se mexendo aqui. Está vendo? Não, vamos voltar. Pessoal, vou deligar aqui. Não, vou deixar ligada a câmera. Por onde é que eu caminho? Vamos voltar. Vamos voltar por aqui, para ver. Deixa eu ali. Vou deixar ligado o celular. Os cachorros, os cachorros, ficou tudo com medo. Mas ficaram parados o outro lá. Vamos desligar aqui. Bem, pessoal. Já estamos muito distantes. Eu sei que não tem nada distante para algo... Eu não vou dizer de outro mundo, né? Algo que a gente não tem experiência de sobre isso aí. Eu, particularmente, já vi, pessoalmente, uma caçada que eu fui à noite, né? O qual ela passa com raio, iluminando, como seja a sua cauda, envorrajante em cima da gente, né? Mas, experiências de muita gente, pessoas que já presenciou de frente a frente com ela, falam que tem que ter fumo. A gente não tem. Eu achava que era brincadeira do menino. Lá, eu não volto. Sinceramente, atrás da botija a gente vai. Comprar um detector de metal e vou atrás. Aqui nós estamos na mata fechada, né? Aqui em Sertão da Paraíba, próximo a Sousa. Inscreva no nosso canal. Nosso canal aqui é de ônibus, né? Manutenção de ônibus. Mas sempre quando aparece uma coisa assim, a gente gosta de filmar e publicar. A gente não viu. Realmente, escutou o barulho. Por brincadeira, ninguém veio com a gente. Então, aqui, fica aqui. Compartilha nossos vídeos. E depois nós vamos filmar sobre a botija. Vamos cavar. Vamos procurar as botijas aqui da região. Vou comprar um detector de metal. E vamos procurar aqui. Um abraço a todos. Um abraço a todos.